Se escolheu este canal, desde já o meu muito obrigada. Seja bem vindo às RECEITAS DO PARAÍSO. Hoje trago-lhe uma receita muito antiga. É uma receita que a minha mãe fazia para as merendas dos trabalhos agrícolas. E ela chamava-lhe fritas de farinha de centeio. Esta receita é em homenagem à minha mãe, fritas de farinha de centeio. Vamos então ver os ingredientes, para poder fazer estas fritas. 250 gramas de farinha de centeio, 150 ml de água, óleo que baste para fritar, 50 gramas de açúcar, uma mistura de açúcar com canela, para polvilhar no final. Esta mistura tem duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de café de canela em pó. 2 ovos, uma colher de sopa de aguardente, uma colher de café de canela em pó, meia colher de café de sal e 10 gramas de fermento de padeiro, se utilizar o fermento seco, 3 a 4 gramas. Vou começar por pôr a farinha de centeio no recipiente da batedeira. pôr a farinha de açúcar, o açúcar, a canela, o sal e vou misturar. Eu estou a fazer metade da receita. Se quiser fazer mais quantidade, duplica os ingredientes. Vou abrir uma cavidade, coloco a aguardente. Os ovos vou bater um pouco antes de adicionar. Vou levar a água ao microondas, até ficar morna, para depois poder desfazer o fermento. Já tenho a água morna, vou desfazer o fermento. Já está diluído, vou adicionar. Vou misturar. E vou bater por 5 minutos. Sofre de insónias, ansiedade ou estresse? Eu tenho a sua solução. Ouça a nossa música e vai sentir-se melhor. O nosso novo canal Música do Paraíso. Por que não melhorar a sua saúde? Subscreva-se. O link está na descrição do vídeo. E desde já, muito obrigada. Vou colocar nesta taça, para depois deixar levedar. Vou só compor a massa. E pôr um bocadinho de farinha de centeio, por cima. E vou deixar levedar, por uma hora. Quando passar uma hora, volto, para depois poder fritar e finalizar a receita. Olhem só, como é que esta massa cresceu. Vou mexer. para retirar o ar. E misturar esta farinha, que coloquei por cima, na massa. E agora vou fritar. Entretanto, já coloquei óleo a aquecer. Convém ser assim uma boa altura de óleo, porque elas assim viram sozinhas. Não há necessidade de as virar. Se tiver pouca quantidade, claro que tem que as virar. Com uma colher de sobremesa, vou deitar colheradas de massa no óleo. Pode fazer de vários tamanhos. Eu vou fazer assim um tamanho pequeno, porque fritam mais rápido e ficam bem passadinhas por dentro. Se forem umas fritas muito grandes, vai ter mais dificuldade em fritar por dentro. Entretanto, já coloquei óleo a aquecer. Tem que estar numa temperatura baixa, porque se tiver o fogo muito alto, vão cozer por fora e por dentro vão ficar cruas. E também não fazer um tamanho muito grande. Eu vou fazer com esta colher de sobremesa. também pode agora fazer com outra colher, mas eu vou fazer com o dedo. Estas já estão prontas. Vou retirar. Como vêem, tem um fogo muito baixinho, para elas fritarem lentamente e viram-se sozinhas. Não há necessidade de estar a virar. Só retira quando estiverem prontas. Vou retirar. Vou colocar o açúcar e a canela que mencionei nos ingredientes neste prato. Aqui é mais fácil passar as fritas. E vou então, enquanto estão quentinhas, passar no açúcar e na canela. E vou fazer o mesmo às restantes fritas. E aqui estão as nossas fritas de farinha de centeio. Agora vou abrir uma, para verem como fica por dentro. Olhem só. Bem cozidinha, ficam fofinhas. Olhe, uma maravilha! Se gostou desta receita, deixe-nos o seu like. O seu apoio é maravilhoso. Subscreva o nosso canal e clique no sininho. Assim está sempre a par das nossas novidades. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser.